Falando aqui de tecnologia, o que é a tecnologia? Quais os pontos da tecnologia que mais ajudam a pulsar, a manter o cliente, a crescer? Eu acho que o principal é diminuição de erro. Quanto mais automatizado está o processo, menor a quantidade de erros. Então, por exemplo, antigamente a gente ia fazer CTE na mão ali, ainda mais a gente que tem que fazer esse controle de produtos, você digitava um item errado, ia separar produto errado, ia entregar errado. Então, tudo que a gente está evitando fazer manualmente sai muito mais bem feito. Não tem nem como negar isso, diminuir muito o erro. Então, isso por si só já é critério, você tem menos problema junto ao cliente. Já está em menos ocorrência. Velocidade de informação. O cliente está com a informação bem rápida lá, é fundamental também para ele. e custo, você acaba diminuindo o custo demais. porque tudo custa, né? Então, você, de repente, não é questão nem de diminuir pessoas, diminuir isso, de remanejar, usar pessoas para atividades que não necessitem, que necessitem, na verdade, da interação humana. Então, você precisa de um marketing, você precisa de um comercial, isso aí não tem não tem TMS que vai te resolver isso. Não dá para automatizar. Você vai conseguir investir nessas áreas. Agora, pô, eu, quando comecei no transporte, há 33 anos atrás, era CTE na máquina de escrever. Então, pessoal, hoje em dia, o pessoal acha que não tem noção do que era isso. porque cada um dos que a gente chamava de faturista, assim, eu fazia coisas de 60, 70 conhecimentos por dia, mas é assim, a máquina de escrever, a máquina de calcular do lado. É porque ele tinha, não era só datilografar, ele tinha que calcular o frete, datilografar. Então, você tem que estar com as tabelas aqui ou na cabeça, começa lá a datilografar, errou, cancela, porque também não dá para pagar, que um monte de carbono, um monte de via e o governo não aceitava conhecimento rasurado, porque tudo que eles também podem fazer para complicar é só a zero. Então, não tinha essa de, ah, vou corrigir, não. Então, vai lá, tirou, cancela, mas se também mandasse, tipo, ah, você emite mil conhecimentos por mês, se você mandasse 50 cancelados para o governo, o governo também vinha questionar, fala, o que é isso? Está cancelando tanto conhecimento? Está só negando. É um inferno. Então, você está lá, você começa a digitar todos os dados do cliente, razão social completa tem endereço completo de remetente, destinatário, despacho, consignatário, todos os dados da nota e aí vamos calcular agora o frete. Cara, é uma mão de obra. Aí você fala, pô, 670 CT por dia não é nada. Ah, mas vai fazer na máquina de escrever. É engraçado. Quando o tempo levava para fazer isso? Não, é o que eu estou te falando. Isso era o que eu produzia no dia. Nossa. Claro, depois tem outra, você acaba fazendo uma atividade ou outra e tal, mas isso leva um tempo absurdo. Então, as transportadoras grandes e uma montoeira de gente fazendo isso. Ah, coisa absurda. Aí vão mandar mensagem para outra filial e o cara sentava no Telex lá, tá, 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 mandava mensagem porque o Telex ainda era o moderno. Já era uma tecnologia bacana que isso aí tem para o real lá, mas... Ô, Wagner, você sabe que hoje em dia ainda existem sistemas que você simplesmente é uma máquina de escrever mais automatizada, feita no computador. Você tem que informar o remetente, você tem que informar o adereço, você tem que calcular o frete, tem que fazer praticamente tudo. Não, mas a geração meio do Jefferson, a gente veio da geração que, assim, eu, uma das primeiras coisas que eu resolvi estudar... Geração sua, rapaz, geração minha sua. Tua barba tá da cor... Minha barba tá da cor do teu cabelo, não me engano. Quando eu comecei a querer trabalhar, eu com 12, 13 anos, que eu acho que antigamente era tudo muito mais precoce, né? Hoje eu vejo minha filha com 13 anos só brincar, não tem outra coisa. A gente tinha muito... Nós já vamos fazer curso profissionalizando e tal e o primeiro curso que eu fiz, assim, que eu tinha muita vontade de fazer era de programador. Eu fiz aquele programação de COBOL em grande porte, não sei se vocês sabem do que eu tô falando. COBOL falando... É de comer. Isso era a linguagem de programação. E o primeiro curso de programação que eu fiz era de COBOL, mas, assim, os comandos que você dava do sistema eram as teclas de função do teclado. Então, pra você mandar de tecla, era F1, F2. Era muito arcaico. Isso... E já era uma baita tecnologia. Quando eu fui fazer isso, porque, assim, não minto, isso aí foi... Eu tinha uns 15, 16 anos mais, porque eu já tava fazendo conhecimento na máquina e aí a gente começou a desenvolver um sistema lá pra empresa que não era gerente e o primeiro programa veio nesse COBOL. Eu falei, puta, eu vou estudar isso, porque o primeiro computador que a gente colocou na empresa que fazia os conhecimentos lá, meu Deus do céu, o que que é isso? Então, a gente que vem dessa época, se você ver a evolução pro que a gente tem hoje, não dá. Pro que a gente produz hoje, a Pulsar tinha que ter 50 funcionários. A gente tem 12, sei lá, 13 lá no... No escritório não estamos aqui em 10. Seria que ter 50 pra fazer isso. É uma coisa absurda. Pois é, mudou demais, né? Você não... E... Interessante que a gente tem sistemas hoje que não fazem... Ele simplesmente... Ele é uma máquina de escrever automatizada. A pessoa digita lá o cliente, digita o destinatário, faz o cálculo na máquina de calcular. Inclusive tem... Ó, gente, se você estiver aí com o sistema fazendo na máquina de calcular, você... Por favor, né? Liga aqui pra Yara, liga... Digitando informação... Não dá. Não dá. Você tem que importar tudo. Porque, assim, eu entendo quando a empresa é pequena, é... Não sei nem o tamanho da empresa, a gente vai falando, não sei. Mas tudo tá muito difícil de você conquistar hoje, você investir e tal. Mas, às vezes, o cara não tem noção do que o cara vai falar, isso vai ser um absurdo. Ainda que ele não tenha tanta condição, porque não é mais absurdo hoje o valor é... É bem pequeno. É muito baixo o que produz. Eu falo, um sistema desse, você tem um sistema, mas, na verdade, você paga o investimento que você faz pra economizar 20, 30 pessoas, como é que dá pra não dar nem pra comparar um negócio desse? Inclusive, você não precisa nem comprar computador, mas fica tudo na nuvem. Tudo na nuvem. Então, e o cara, às vezes, o cara não vai nem atrás, tá ali falando, não, não vou gastar dinheiro, não tenho grana pra gastar com isso. Fala, velho, cota, vai atrás. Isso aconteceu com a gente, porque era essa mentalidade, mas falar, pô, mas isso aqui vai ser uma baita grana. Falei, mas se a gente não procurar, como é que a gente vai saber se é caro ou não? E aí fui eu que fui atrás, aí a gente, quando pegou, falou não. Na época, falou, pô, a gente tá meio apertado, mas vamos fazer, porque... O retorno é garantido, né? É garantido. O investimento, a qualidade que você vai agregar no teu serviço. Mais do que você demitir pessoas ou cortar custo, é a possibilidade de crescer sem ter que aumentar o custo. Sim. Então, você pode colocar, emitir mais 200, 300 conhecimentos por dia sem contratar uma pessoa. Porque a pessoa tem que ter, não tem, você vai ter que ter. pelo menos um ali, né? É, você produz, é que você vai conseguir agregar mais carga, você vai conseguir... E outra, você agrega valor no teu serviço, é diferente. É. É. Serviço de qualidade é desde informação, é muita coisa. Organização da própria transportadora, né? Você ter ali as informações e conseguir falar com o cliente de igual para igual. e aí e aí Tchau, tchau.